Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Shalom! Shalom! Bolsonaro, dando como exemplo Israel, é muita cara de pau. Vejam! Minhas amigas e meus amigos, eu havia prometido para mim mesmo que Bolsonaro não pautaria mais os meus vídeos, que eu me recusava a dar palanque para este sujeito, que ele dissesse, fizesse o que ele quisesse, que eu não mencionaria a ele. Entretanto, tem momentos que é impossível. Eu já estava há quatro dias sem falar dele, sem tomar providência em relação a ele, a nada. Mas quando ele vai ao Nordeste e lá declara, primeiro que ele passou 27 anos como deputado estudando para hoje ser presidente, porra, é um pouco analfabeto, né? É um pouco difícil, 27 anos estudando, vai com talorota para outro. Ele não se elegia presidente e saía candidato a presidente, porque era do baixo clero, porque era medíocre. Aproveitou uma janela de oportunidade que se abriu, com uma direita muito fraca, uma direita social-democrata, uma direita liberal, muito fraca e ele virou o candidato, através do Steve Bannon, das fake news, de jogo sujo, num momento antipetista. Ele foi o candidato que reuniu essas forças. Não tem porra nenhuma de estudando nada. Se ele estivesse estudado, ele já entrava com um projeto. Lula tem projeto, Ciro Gomes tem projeto, os candidatos brasileiros têm projetos. Ele não tem projeto nenhum, ele é nada. Então, primeiro, vamos limpar essa lorota. A segunda coisa, ele disser que o meu exemplo é Israel, olha lá, não era nada e olha o que eles são hoje. Então, vamos começar com a história de Israel. Para começar, foi a ONU que decidiu que aquela faixa, aquela cunha colocada ali entre os países árabes, pertenceria originalmente ao Estado de Israel, porque eles reivindicavam a terra palestina. E isso foi a paga que Israel recebeu por financiar a guerra contra os nazistas, os hebreus, os judeus, os banqueiros judeus dos Estados Unidos, da Inglaterra e outros lugares do mundo. Recusaram-se a financiar o regime nazista, no que fizeram muito bem, mas financiaram as obras e a guerra do mundo ocidental. Ganharam sua terra prometida de presente. Então, até aí, não tem novidade nenhuma. Não foi milagre de Deus, não foi nada. Foi a ação internacional de banqueiros. Depois, interessava exatamente as nações ocidentais, as potências imperialistas, como Inglaterra e Estados Unidos, de olho no petróleo árabe, de olho na força do Oriente Médio, enfiar uma cunha exatamente ali em cima dos países árabes para causar confusão, para causar dissensão, para atrapalhar o desenvolvimento dos países árabes. Uma provocação gigantesca que interessava ao mundo ocidental, ao imperialismo ocidental. Mas terceiro, Israel foi criado como um país socialista. Ou parece que Bolsonaro não sabe disso. O caráter da criação de Israel era socialista. Daí a formação dos kibbutz comunas. É um princípio comunista, onde todos trabalhavam, onde todos recebiam, onde todos trabalhavam, a juventude toda. Trabalhava e defendia Israel. Eu sugiro ao Bolsonaro que crie kibbutz no Brasil. Que pegue o pessoal do MST, divida eles em várias glebas e eles passem a trabalhar como kibbutz. E quem quiser vai trabalhar também no campo. O princípio básico de Israel, de criação de Israel, foram kibbutz. E é claro, a injeção de dinheiro gigantesco de todos os banqueiros judeus do mundo, para a criação do Estado, para o fortalecimento do Estado de Israel. O que veio de dinheiro não está no jibi. E a imigração. Ou eram jovens já com formação universitária, ou eram judeus ricos, que se mudavam para Israel, para a Terra Prometida. Tudo isso ajudou a formar um país civilizado. Um país de primeiro mundo ali naquele local. Claro que trabalharam. Claro que deram um duro para a construção de uma nação. Israel. Mas não é um milagre. É fruto de uma articulação do imperialismo internacional, dos banqueiros internacionais, com uma ideologia socialista em Israel. Que há pouco tempo é que veio cair essa ideologia socialista com esse governo sionista, do Netanyahu. Que, se é exemplo para o mundo, já está um exemplo péssimo. Porque já está sendo acusado de corrupção. Na verdade, o sionismo não tem nada a ver com o Israel. O sionismo é uma forma fascista de ser hebreu. Então, esse papo de Bolsonaro, que o Israel é o exemplo, o Brasil teria que ter uma injeção gigantesca de recursos financeiros, de todos os banqueiros judeus do mundo, que são todos praticamente, mandando dinheiro para a construção do Brasil. Fiscalização severa sobre a corrupção. Criação de comunas e mais comunas de jovens trabalhando lavoura, construindo casas, construindo assentamentos. Uma campanha grande, uma campanha comunista, uma campanha socialista da criação de kibbutz. Teria que trazer de volta todo o dinheiro que foi para fora do Brasil, trazer os brasileiros ricos de volta aqui para dentro. Aí nós poderíamos começar a pensar num novo Israel. Um projeto de educação, claríssimo, coisa que Israel tem, de apoio à ciência e tecnologia e pesquisa, coisas que Israel tem desde o início. Está muito enganado. Mais uma vez, está falando bobagem, falando besteira. Me desculpe, mas eu não consigo me furtar a isso. Não pelo Bolsonaro, mas pela história de Israel que tem que ser contada e recontada o que é Israel. E a gente, de mãos juntas, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos em frente, sem acreditar exatamente nessas bobagens faladas. Um abraço. E aí Obrigado.